Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Hercules Leite, sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais e estou extremamente honrado com o convite do professor Rogério do canal Neurofuncional para ministrar ao lado de colegas que eu tanto admiro uma aula sobre plasticidade e desenvolvimento infantil. Então vamos lá? Então hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre desenvolvimento infantil e plasticidade. Essa aula vai ser dividida em três momentos. No primeiro momento eu vou comentar um pouco sobre os conceitos importantes na área de desenvolvimento infantil, ciclos da vida, crescimento e desenvolvimento, plasticidade cerebral. Depois eu vou falar um pouquinho, dentro das neurociências, sobre plasticidade cerebral, o que a gente tem, o que a gente sabe atualmente, o que tem sido discutido. E por fim, falar um pouquinho então do desenvolvimento motor, né? Abordando aí alguns conceitos mais atuais sobre teorias de desenvolvimento motor e finalizando com a intervenção precoce. Então, introduzindo o assunto, quando a gente fala desenvolvimento infantil, precisamos ter em mente de conceitos. Um desses primeiros conceitos são os períodos do ciclo da vida. Então a gente tem, né, nos ciclos da vida, primeiro, o período pré-natal, que vai da concepção até o nascimento. Daí a gente tem a primeira infância, segunda infância e a terceira infância. Sabendo que essa classificação, ela pode variar um pouquinho de referência para referência, né? Mas da primeira à terceira infância vai ser o período do nascimento até em torno dos 11 anos. A adolescência, que vai dos 12 até os 19 anos, ou 11 aos 19, também depende da referência. E iniciando aí, então, a partir daí, a vida adulta. Quando a gente fala sobre desenvolvimento infantil, sempre vem muito associado o termo crescimento. Então, crescimento e desenvolvimento estão interligados, né? Mas não estão completamente, não são completamente dependentes um do outro, né? Então, crescimento diz respeito ao crescimento em estatura, em peso. E o desenvolvimento infantil são as mudanças, né? Em diferentes domínios. Então, linguagem, a questão, né? A questão motora, o pessoal social. Aqui, nós vamos dar mais ênfase ao desenvolvimento motor, que são mudanças em classes de comportamentos motores. Quando a gente fala sobre desenvolvimento motor, sempre vem na nossa cabeça, ou quando a gente procura, quando a gente vê na internet ou na televisão, conceitos como nurture or nature. Ou seja, o desenvolvimento motor, ele é apenas algo que acontece por conta da natureza, do biológico, ou ele é nutrido por outros elementos que também estão interligados. Então, a gente vai comentar também um pouquinho sobre isso, tá certo? Então, o conceito de desenvolvimento motor, que eu trago aqui hoje para vocês, até mesmo já introduzindo essa questão do nurture, que desenvolvimento motor, ele não é apenas uma questão, apenas da genética, da natureza, mas eu trago, então, um conceito mais contemporâneo. Desenvolvimento motor são mudanças em processos, em comportamentos motores, que refletem uma dinâmica da interação entre a maturação do organismo, ou seja, o sistema nervoso central, ali a plasticidade, o ambiente e também a tarefa, tá bom? Então, quando a gente fala em plasticidade cerebral, que aí já remete à questão do biológico, da maturação, nós estamos falando da mudança na arquitetura cerebral, na maleabilidade, em resposta ao processo de desenvolvimento. Então, uma criança que se desenvolve ao longo do tempo, interage ali com o seu ambiente, com o seu organismo, existem ali mudanças naquela arquitetura cerebral. Falando, então, agora das neurociências, nós temos alguns pontos principais que nós vamos levantar e discutir um pouquinho aqui hoje. Dentro dos conceitos das neurociências, o primeiro deles que nós temos é que o cérebro, ele é construído de baixo para cima. Por que o cérebro, então, construído de baixo para cima? Vamos pensar numa casa. Uma casa, para ser construída e ela ser forte, ela precisa de ter uma base sólida. Então, é como se a gente precisasse, inicialmente, de um alicerce, né? Para que esse cérebro, então, fosse sendo maturado e desenvolvendo ao longo do tempo. Então, essa questão desse desenvolvimento é um processo contínuo. Por quê? Várias experiências também vão afetar a qualidade dessa arquitetura também, dessa base sólida, desse alicerce. Então, por isso que fala-se que o cérebro é construído de baixo para cima, eu preciso de uma base sólida. Mas fatores ali ambientais e outros fatores, também até biológicos, podem afetar também a qualidade desse alicerce, a qualidade dessa arquitetura. Então, todas as nossas relações, o ambiente da creche, o ambiente do próprio útero, as relações familiares, isso tudo vai moldar o nosso cérebro. Então, aqui eu trago para vocês uma figura, mostrando, obviamente, que são recortes de lâminas de cérebro, de crianças pós-mortem, mostrando como que é essa questão da formação sináptica, que ainda é intraútero, com 36 semanas de gestação, depois a gente observa que é o nascimento, três meses até dois anos. Então, a gente vê que a formação sináptica aumenta muito. Então, a sinaptogênese, ou seja, o número de sinapses, de conexões entre os neurônios, aumenta-se muito, até os dois anos de idade. Depois desse período, de quatro até seis anos, a gente tem um período que é de pó da sináptica, que seria o sinapse running. Então, essa pó da sináptica, ela também vai ser importante. Importante justamente para refinar aquela informação que foi consolidada no início da vida. Então, para esse refinamento, o que não está sendo utilizado, vai acontecendo esse sinapse running. E pode ser até uma das explicações por que não existe uma formação de memória nos primeiros anos de vida, e por que a gente também tem, além dessa questão do brotamento sináptico, também outras questões no sistema nervoso central. Então, no início da vida, até os dois anos, a gente tem mais de um milhão de conexões formadas a cada segundo. E no sinapse running, no período de sinapse running, a gente tem justamente essa poda para melhorar também a eficiência das sinapses restantes, que estão sendo utilizadas. Então, nós temos aqui um gráfico mostrando resumindo também essa questão do aumento da sinapse ao longo do tempo e mostrando como que esse cérebro se desenvolve ao longo do tempo em relação a algumas funções. Então, a gente observa aqui o nascimento, em rosa, o primeiro ano de vida, onde a gente observa um aumento das vias sensoriais, em amarelo, visão, audição, um aumento das vias relacionadas com a linguagem, e mais um pouquinho, tardiamente, lá, tendo um pico depois do primeiro ano, um pico das funções cognitivas superiores. Então, no início da vida, a criança está como se o foco fosse direcionado para a lapidação de circuitos mais simples, que estão envolvidos ali inicialmente, que é a visão, a audição, a linguagem, e os circuitos mais complexos, as funções cognitivas superiores, são, então, maturadas e sendo mais desenvolvidas mais tardiamente. Essas funções cognitivas superiores, elas estão relacionadas a estruturas como o córtex pré-frontal, o campo, a amígdala, que são estruturas relacionadas com memória, com emoções, percepção, funções executivas. Então, a própria memória, a criança, ela tem aí, a gente tem poucas, cada um de nós tem poucas memórias aí do início da vida, isso também está relacionado com essas funções cognitivas superiores sendo mais maturadas posteriormente também, além de outros fatores, como eu já comentei. E essa maturação das funções cognitivas superiores também está relacionada, além dessa questão da sinaptogênese, também a questão da mielinização. Então, a gente tem algumas estruturas, principalmente essas estruturas cognitivas superiores, sendo mielinizadas, mas posteriormente, a gente vê aí alguns indícios desse processo, dessa maturação, finalizando o início da vida adulta. Então, as funções superiores são as últimas estruturas a se maturarem, principalmente por conta desse processo ainda de sinaptogênese, de mielinização, e, além disso, de neurotransmissores. Então, a gente tem um aumento do GABA, um aumento do GABA, além da mielinogênese, da sinaptogênese, também mais posteriormente aí nas funções cognitivas superiores. O GABA é um neurotransmissor inibitório. Ele vai justamente contrabalancear com o glutamato, que é excitatório. Então, isso pode explicar, até mesmo porque, algumas características da adolescência, como ímpeto ao uso de drogas, a questões sexuais, a esse desbalanço glutamatético e GABAérgico. Então, é necessário aí, com esse desenvolvimento, um aumento da produção de neurotransmissor GABAérgico para equilibrar essa balança. As neurociências também têm mostrado para a gente cada vez mais as influências genéticas e ambientais. Essas influências genéticas e ambientais, elas vão modificar o cérebro. Então, não é só uma questão da nature, mas a nature é importante, mas o nurture, que são esses fatores ambientais, eles vão modificar aí também o nosso cérebro. E aí tem algumas questões, né, que o Center on the Developing Child traz para a gente, que seria a questão do action and reaction, né, o serve and return, né, que é aí a ação e o retorno, que é essa relação que é criada familiar, né, no ambiente familiar, no ambiente da creche, com os cuidadores dessas crianças, né, é o ambiente. Então, e pensando que isso tudo é importante para potencializar esse desenvolvimento, não só o motor, mas também da linguagem, pessoal social, é que tem várias estratégias que são, né, apontadas para potencializar esse desenvolvimento, né, então, a questão da gente sempre reforçar, observar as oportunidades do ambiente, suportar o encorajamento das crianças, a gente favorecer, nas brincadeiras, sempre nomear os objetos, dar tempo para essas crianças terem respostas, né, para reagir, não só a questão cognitiva, mas também a questão motora. Então, essa ação e esse retorno também vai moldando o desenvolvimento das crianças, tá? Outro ponto importante que as neurociências também trazem para a gente é que a plasticidade cerebral diminui com a idade. Então, no início da vida, infância, adolescência, é muito mais fácil aprender uma nova língua, tocar um novo instrumento, e isso vai ficando cada vez mais difícil, à medida que o tempo vai passando, não é verdade? Então, a gente tem aqui um gráfico, né, do Center on the Development Child, de Harvard University, mostrando no início da vida, né, como que a habilidade do cérebro é resposta à experiência, né, resposta à experiência, como que esse cérebro muda. Então, a gente está aqui no topo, à medida que o tempo vai passando, vai diminuindo essa habilidade de mudança em resposta à experiência. O que vai aumentando aumentando é a quantidade de esforço que a gente faz para poder realmente mudar alguma coisa ali no nosso cérebro, né? É possível mudar, mas o nosso esforço já é muito maior, né? E, por fim, é que as nossas capacidades cognitivas, emocionais, sociais, também estão intimamente entrelaçadas ao longo da vida. Então, o nosso estado emocional, as nossas competências sociais, né, isso tudo vai ser determinante para a emergência de habilidades cognitivas, habilidades motoras, e determinar o nosso sucesso lá na frente, na escola, no trabalho, e também na comunidade. Lembra quando eu falei para vocês que o cérebro, ele se desenvolve a partir de um alicerce? Então, esse alicerce, ele pode sofrer influência do que a gente chama de estresse tóxico. Esse estresse tóxico, ele vai influenciar no aprendizado, no comportamento, nas habilidades físicas e também mentais. Esse estresse tóxico, ele vai se tornar tóxico quando o estresse, que anteriormente era determinado como positivo, né, que era aquele estresse raro, breve, que tem sempre um afago, né, dos pais, quando, após, né, chamar atenção, ou após umas palmadas, por exemplo, né, os pais, eles vêm sempre e dão conforto. Então, esse seria o estresse positivo. Eu tenho, né, nesse meio do caminho, o estresse tolerável, que ele é mais moderado, né, ele também tem amortecimento, então, tanto estresse positivo quanto tolerável, eles constroem, né, resiliência, né, e estão acompanhadas com esse amortecimento. Mas, já no estresse tóxico, é quando tem aquelas situações que são de, né, violência doméstica, abuso sexual, né, é frequente, sustentada, grave, não tem amortecimento, e isso tudo vai levar, então, a mudanças cerebrais. Então, a plasticidade, ela pode ser tanto ir para um lado positivo quanto ir para um lado negativo. Então, quando a gente tem um estresse tóxico, a gente, então, tem essa característica. E aquelas regiões que eu comentei anteriormente, como o córtex pré-frontal, a amígdala, a hipocampia, que são responsáveis justamente para as funções cognitivas superiores, elas são lotadas de receptores para alguns hormônios, como, por exemplo, o cortisol, que é um hormônio do estresse. Então, por isso que já tem vários estudos mostrando, inclusive estudos com ressonância magnética funcional, que essas áreas, elas modificam, elas podem, inclusive, diminuir de tamanho por conta desse estresse tóxico. Então, aqui uma figura ilustrando como o estresse tóxico, ele pode levar a dano nos neurônios, nas conexões, comparado com o neurônio normal, notado aqui de sinapses e conexões. Então, justamente nessas estruturas, que são estruturas mais susceptíveis e no início da vida, lembrando que ainda não aconteceu um processo de sinaptogênese completo, de melanogênese completo, essas estruturas ainda estão bem ainda bastante susceptíveis a essas alterações. E, por fim, as neurociências também vêm apontando, que a gente já vem comentando, sobre o nurture. As influências ambientais afetam as expressões dos nossos genes. Então, os nossos genes, eles vêm trazendo ao longo da vida marquinhas, que é como se fosse esse desenho que ia apontando. Então, já se sabe atualmente que os nossos genes não ficam da mesma forma como a gente nasce desde o nascimento. Não, eles vão sofrendo pequenas mudanças ali ao longo do tempo. podem ser mudanças para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, aquela pergunta do nature inútil fica respondida. Nós somos um produto realmente das questões biológicas, mas também do ambiente. Por isso a importância, pessoal, de políticas públicas, porque isso vai ter impacto para a vida. E, por fim, a gente vem falar do desenvolvimento motor. O desenvolvimento motor é a consagração do que a gente tem falado nessa aula de hoje, falando sobre as questões das neurociências, as questões da plasticidade, e eu venho trazer que o desenvolvimento motor, ele tem três características principais. Ele é plástico, ele é variável e ele é flexível. Quando eu falo plástico, não estou me referindo aqui agora à questão plástica do sistema nervoso central, mas plástico em relação aos comportamentos motores, essas mudanças nos comportamentos motores. antes de eu falar um pouquinho sobre essas teorias, sobre o desenvolvimento motor, eu queria só contar uma perspectiva histórica das mudanças que aconteceram mesmo ao longo do tempo. Então, lá no início do século passado, a gente tinha muito ali o olhar para as questões neuromaturacionais, o cérebro era o único que comandava o desenvolvimento motor da criança. Depois, foi aproximando, mostrando que não era só apenas um indivíduo, que também poderia ter uma influência do ambiente, das tarefas, para daí chegar realmente na década de 80, com pesquisadores diversos, que eu cito atualmente, que é uma das principais, que é a principal pesquisadora e carro-chefe no desenvolvimento motor, estudando muito sobre o desenvolvimento motor, na perspectiva e também da percepção e ação, que é a Karen Adolf, trazendo que o ambiente, que o desenvolvimento motor, ele tem sim a importância dos treinadores central, do indivíduo, mas que o ambiente e a tarefa, que eles são também extremamente importantes. Então, não existe uma hierarquia do cérebro, não. Estão todos ali no mesmo nível. Então, eu convido a quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, estudar mais sobre a percepção e ação, sobre sistemas dinâmicos, Bronfenbrenner e redes neurais. Então, muito do que a gente já conhece atualmente, da própria neurociência, não mais nos permite afirmar que o cérebro é o único que comanda todo esse processo do desenvolvimento motor. Tá certo? E aí a gente vem a esse dilema, que são os marcos motores. Então, os marcos motores são aí falados e amplamente divulgados nas redes sociais e nas universidades. Então, esse legado dos marcos motores, ele é de vindo dos neuromotoracionistas, tiveram um papel muito importante, mas o que eu quero é fazer novos apontamentos, mostrar um pouquinho um olhar diferente. Então, aqui nessa figurinha, uma figurinha de 2019, de um artigo da Karen Adolf, mostrando os marcos motores. Se a gente olhar para essa figura, eu venho falando ao tempo todo para vocês do nature, do nurture, da importância do ambiente, da tarefa, e aqui, basicamente, a gente observa marcos motores que foram escolhidos aleatoriamente, e aqui, a gente não vê praticamente nenhuma influência do ambiente. Então, uma reflexão que a Karen Adolf traz para a gente é justamente essa. Será que não é hora de a gente avançar um pouco mais? Os marcos motores, eles são importantes, eles são para a gente poder ter um parâmetro, mas o desenvolvimento motor, ele é variável, certo? Então, não necessariamente a criança vai estar nesse contínuo, ela pode ir e voltar em alguns momentos em determinados comportamentos motores. Então, ela traz que esses marcos motores seriam mais, na verdade, uma relíquia histórica, mais do que o fato realmente do desenvolvimento. Então, é hora da gente avançar. Então, atualmente, nos dias atuais, a gente ainda tem nos textos, nos livros, nas cartilhas, continua ainda distorcendo o legado dos neuromaturacionistas. Então, a gente tem aí, que é muito falado, a idade da aquisição dos marcos motores, esse processo de desenvolvimento, as normas descritivas de populações específicas, isso tudo ainda, inclusive, em material da própria Organização Mundial de Saúde, que leva em consideração padrões e critérios de populações americanas, australianas, não leva em consideração fatores ambientais. Então, nós precisamos olhar também com muito cuidado nos materiais disponibilizados atualmente também sobre desenvolvimento motor. Então, as aquisições das habilidades motoras, então, de controle postural, as habilidades manuais, de locomoção, a gente tem controle postural, que é a capacidade de suportar o corpo contra a gravidade, as habilidades manuais, que é a capacidade de interagir com objetos de superfícies, e a locomoção, que é a capacidade de mover o corpo no ambiente. Então, se a gente olhar aqui essa figurinha, a gente ainda continua vendo marcos, né, marcos aí, que são motores, sentar, mão na linha média e o andar. Mas o que eu quero trazer para vocês é que o comportamento motor, o movimento motor, ele deve mudar. mudar, por quê? O paradigma que o desenvolvimento motor é universal, ele não se encaixa mais, ele é plástico, né, diferentes ambientes, eles vão influenciar nesse desenvolvimento. O paradigma consistente versus variável, o desenvolvimento, ele não é consistente, né, ele é variável, nós temos crianças que não engatilham, por exemplo, né, elas vão inicialmente começar se locomovendo, andando, né, então não é consistente essa aquisição dos comportamentos motores. O paradigma rígido versus flexível, ele também, o desenvolvimento motor não é rígido, ele é flexível, então precisamos pegar essas palavrinhas e trazer mais para o nosso contexto, para a nossa prática clínica, para a nossa docência, desenvolvimento motor é plástico, ele é variável, ele é flexível, e quando a gente olha os marcos motores, a gente não está tendo muito cuidado e olhando como deveria mais para esses aspectos. Então, como deveria ser a nova representação do desenvolvimento motor no século XXI? A partir do que a gente já sabe sobre as neurociências, a influência do ambiente e que cada criança ela é variável, ela apresenta um desenvolvimento motor plástico e flexível. Então, o que a gente tem em A, o controle postural, aqui manual locomotor, aqui o nosso clássico, o plástico mostrando, seria a interação de uma mãe ali com a criança sentando em uma almofada, as práticas daquela família vão influenciar nessa aquisição do sentar. Nas habilidades manuais, não é apenas pensar em aquisição de linha média, a criança interagindo com o colar da mãe ou um móvel no quarto ou algum objeto ali próximo, isso é exploração, desenvolvimento das habilidades manuais. É a questão locomotora, não é simplesmente a criança sair andando, as práticas dos pais e cuidadores de estimular as crianças a ficarem de pé e andar, ficar de pé e andar, essas expectativas vão interagir com o desenvolvimento motor, tornando ele plástico. E variável e flexível, quando a gente pensa muito em várias pesquisas atualmente, vem trazendo alguns paradigmas, mostrando como que as crianças se adaptam em paradigmas, em plataformas que se movem, em rampas de diferentes alturas, como que a criança vai se adaptando, o seu repertório, seu comportamento motor é variável, seu comportamento motor é flexível, seu comportamento motor é plástico. Então, precisamos pensar mais nessa nova representação de comportamentos motoros. E quando a gente fala sobre isso, da influência do desenvolvimento motor, das questões da tarefa, do ambiente e das questões biológicas, isso nos remete um pouquinho às questões das intervenções, das intervenções precoces na nossa prática clínica. Então, a gente tem pontos-chave que a gente deveria levar em consideração. As intervenções para estimular o desenvolvimento motor, tanto de crianças com risco biológico ambiental, deve começar o quanto antes a estimulação, a intensidade é importante, quanto mais melhor, que a gente possa priorizar mais a função, as atividades, sentar, rolar, arrastar, andar, ao invés de pensarmos em padrões e em postura, nós precisamos criar e adaptar ambientes para oportunizar a aquisição dessas habilidades, então, por meio do brincar. Que os movimentos devem ser iniciados pela própria criança, ela vai aprender fazendo. Então, encerro a aula trazendo um pouquinho dessas reflexões que a gente viu aí hoje. Como conclusão, a gente viu que a plasticidade cerebral é a importância dos primeiros anos de vida, mas só a plasticidade cerebral, só o cérebro, ele não vai desencadear todo o processo do desenvolvimento motor, pois as experiências ambientais moldam o indivíduo, tanto para positivo quanto para negativo. O desenvolvimento motor deve ser representado não só como aqueles marcos motores clássicos, rígidos, de forma consistente, mas de forma plástica, variável e flexível. O desenvolvimento motor é influenciado por inúmeros fatores, tanto corporais, o próprio corpo, o social, e quando a gente pensa em intervenção precoce, em estimulação precoce, precisamos pensar nessa tríade, no indivíduo, na tarefa, nesse ambiente. Então, gostaria de agradecer mais uma vez o convite e fica à disposição para vocês aí no meu e-mail, Hercules Físio, desculpa que está errado, Hercules, arroba, desculpa, aqui é o meu Instagram, Hercules Físio underline o FMG, para quem quiser me seguir nas redes sociais, tá certo? E divulgo também o meu livro, que foi organizado por mim, pela professora Ana Cristina Camagos, pela professora Rosane, pela professora Valência Lima, que atualmente é uma das maiores referências aí na fisioterapia e pediatria. A gente sugerimos aí fortemente a utilização dessa reverência, que são autores aí brasileiros. muito obrigado e até mais.